Pessoal, bom dia! Essa notícia foi sugerida pelo rei dos piratas, obrigado a quem sugeriu a notícia e você já sabe, quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site safesource.com, safesrc.com, lá tem um botãozinho sugerir uma pauta, você clica ali, bota o link da notícia pode acrescentar alguma informação, você pode ver a lista das notícias que foram sugeridas já e acrescentar alguma coisa também, então agradeço a todo mundo que vai lá e ajuda a gente nisso daí e bom, a notícia é do laboratório Kaspersky, do antivírus famoso, eles identificaram um aumento de ataques em aplicações de ensino isso é uma coisa interessante para a gente observar um aspecto sobre segurança de aplicações que muitas vezes é relevado vocês sabem que um aspecto fundamental de segurança de qualquer aplicação é o usuário usuário, usuário tipicamente é uma fonte de problemas de segurança em qualquer tipo de aplicação que você tenha e você pode achar, ah, mas o desenvolvedor não tem nada a ver com isso, não, o desenvolvedor tem sim a ver com isso porque o nosso objetivo é garantir a segurança do sistema como um todo não adianta a gente forçar a segurança máxima no desenvolvimento do nosso software se o nosso usuário não vai saber usar aquele sistema, vai acabar se enrolando e vai acabar gerando fragilidade de segurança da mesma forma então é muito importante quando você cria um software, você lembrar sempre de quem são os usuários daquele sistema quem é que vai estar usando esse sistema na hora de você planejar as features deles muitas vezes é mais interessante você ter uma forma usual que o usuário já está acostumado a usar em termos de segurança do que você ser muito inovativo, criar uma coisa totalmente nova, muito fora do padrão o usuário seu vai acabar tendo dificuldade de usar aquilo, vai acabar apelando para soluções inseguras isso pode piorar a sua segurança ao invés de melhorar então tem-se sempre que ter essa ideia nenhum sistema existe sem o usuário final dele o desenvolvedor adoraria isso, eu sei, eu trabalhei como desenvolvedor muitos anos o usuário só atrapalha, se não fosse o usuário servido do serviço o sistema funcionaria perfeitamente, o usuário quando começa a usar estraga tudo eu concordo com vocês, mas a verdade é que sem o usuário o sistema não serve para nada então a gente tem que levar isso em consideração, é uma coisa muito importante e bom, o que está acontecendo nesse caso? vocês sabem que com a pandemia, muitas escolas passaram a oferecer cursos online então você passa a ter um uso de EAD muito maior do que existia até aqui isso é uma coisa muito positiva para nós desenvolvedores uma vez que abrem inúmeras oportunidades de novos sistemas ou seja, mais um passo que toda a sociedade humana dá em direção a usar mais sistemas isso significa mais trabalho para nós, o que é uma coisa positiva agora, é lógico que a gente tem que tomar cuidado com isso isso que a gente está vendo aqui é justamente em função de existir um monte de pessoas que não está acostumada a fazer esse tipo de coisa de repente resolve ou precisa, porque agora está estudando numa escola que virou para o EAD que virou uma escola online, então essas pessoas precisam agora instalar softwares na sua máquina para assistir as aulas, então isso é um monte de gente nova tentando usar essas tecnologias isso fatalmente gera falhas de segurança isso fatalmente vai fazer com que você tenha problemas de vírus, de troja e coisa e tal o que foi identificado pelo laboratório deles é que houve um aumento de 60% de aplicativos de aprendizagem com malware principalmente o Zoom o Zoom, lógico que todo mundo já conhece, todo mundo sabe o que é mas é um aplicativo para reuniões, funciona muito bem e tem sido muito usado por um monte de gente realmente você consegue fazer videoconferências com uma qualidade que poxa, eu vi os primeiros sistemas de videoconferência lá no ano de 1998, 2000 eram terríveis, era muito difícil você fazer videoconferência tinha um lag enorme, demorava entre a sua voz e a resposta e não sei o que lá e esses aplicativos modernos são excelentes o Zoom é muito bom, tem um lag pequeno você consegue fazer muito fácil a videoconferência realmente funciona muito bem e não é à toa que muita gente está usando uma vez que a gente não pode mais fazer reuniões presenciais é muito mais difícil isso agora usar o Zoom é uma alternativa excelente tem vários no mercado, o Zoom não é o único mas é dos mais populares então qual que é o problema que quando as pessoas resolvem instalar o Zoom elas não estão acostumadas elas não sabem como funciona o Zoom elas fazem uma busca no Google ou em alguma outra plataforma para fazer o download do Zoom e dentre os sites listados ali além do site oficial você tem sites de scammers ou seja, pessoas que criaram um site muito parecido com o da Zoom que colocaram lá olha, faço o download do Zoom aqui e quando eles fazem o download do Zoom na verdade não é bem o Zoom é o Zoom modificado porque vocês sabem é relativamente simples você fazer engenharia reversa de software e incluir código malicioso nesse software depois empacotar de novo a gente fez todo um exercício sobre isso tem aqui no canal um vídeo como adulterar aplicações Android é extremamente simples fazer isso é lógico o meu exemplo é muito simplesinho não faz nada de errado nada de mal mas você consegue enxergar como é possível fazer esse tipo de coisa de forma muito simples então realmente você tem que ter uma comunicação com o seu usuário muito boa uma forma muito clara de comunicar o seu software de dizer qual é a casa dele qual é o site principal dele para o usuário saber onde baixar esse software então é lógico esse tipo de preocupação tem que estar na mão não apenas de desenvolvedores mas de todo o pessoal de apoio então se você é professor e vai recomendar aulas EAD para os seus alunos lembre a eles de avisar que você tem que baixar no site XYZ busque corretamente o site lá do Zoom e garanta que é o site real é lógico não foi só com o Zoom você tem uma série de outros sites dessa forma o Moodle para quem não sabe é um software de EAD é um software que você pode colocar um curso e aí você faz as etapas do curso é um software aberto então muitas escolas passaram a usar o Moodle outras pessoas ainda como o código é aberto baixam o Moodle e fazem alterações e criam um software próprio a partir dele mas é lógico existe o risco de você baixar uma versão como é que eu vou dizer adulterada uma versão fraudada do Moodle e está na verdade fornecendo um software com problemas de segurança para quem acessa o seu site Google Meet é similar ao Zoom é DX eu não conheço Google Classroom é parecido com o Moodle Coursera é um site de cursos online grátis também excelente esse site muito bom mesmo Blackboard também não conheço mas deve ser alguma coisa da área então você vê que realmente são aplicativos voltados a EAD que justamente cresceram muito em uso devido a essa demanda causada pela pandemia e isso abriu a oportunidade de ataques desse tipo de pessoas que fraudam o site onde a pessoa faz o download então a recomendação aqui é essa você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa se você estiver desenvolvendo um site desse tipo que o seu usuário tem que fazer o download tem que sempre ficar muito claro qual é o site que ele deve fazer tal download é uma briga eu sei que é uma briga de gato e rato porque o fraudador vai sempre tentar colocar um outro site na frente ferramentas de SEO são importantes nesse caso SEO é Search Engine Optimization ou seja você vai otimizar a busca pelo seu site porque se você não fizer isso o atacante vai fazer e vai aparecer na frente de você na busca do Google então é muito importante prestar atenção nesse tipo de coisa chega a ser o CEO SEO chega a ser um mecanismo de segurança para evitar que outras pessoas apareçam na frente do seu site o site correto onde as pessoas devem baixar isso também é muito importante o seu site ter certificado e o certificado ser descritivo ser um certificado que transmita confiança porque isso mesmo que um eventual aluno que por descuido baixa de outro lugar mas com o tempo as pessoas percebem que há uma diferença entre o site oficial da aplicação e outros sites por aí que não tem um certificado talvez usar um certificado EV se for possível alguma coisa desse gênero é sempre uma preocupação que é importante nesses casos então ele está colocando aqui a maior parte dos casos era a do ER mas tinha também RISCWARE que instala um monte de busca barra de busca esse tipo de coisa que realmente é um saco isso é triste esse tipo de coisa e tinha também trojans puramente simples ou seja coisas que instalavam vírus na sua máquina permitiam que o atacante ganhasse controle da sua máquina então isso daí é uma é uma coisa importante esse item aí tem que tomar cuidado sempre sempre que tem usuário sendo exposto a uma tecnologia nova a uma forma nova de fazer as coisas é preciso tomar cuidado é preciso treinar o seu usuário é preciso que ele saiba como o sistema vai funcionar e isso nesse caso aqui foi com EAD mas qualquer sistema isso é uma preocupação o seu sistema aí se você vai mudar a forma como o usuário faz as coisas nele é muito importante ter uma educação ter uma forma de transmitir isso para o usuário com muito cuidado para que ele não acabe por não saber usar o sistema fazendo besteira